A Festa da Cidadania começa às 8 da manhã com vários serviços comunitários, lazer para as crianças e sorteio de brindes. Além disso, vai ter o sorteio de cinco prêmios. Serão três sortudos. O primeiro vai levar uma bolsa de estudos integral das faculdades Fã Padrão. O segundo será um caminhão cheinho de prêmios da Barão Alimentos. E o terceiro vai levar para casa um ano de compras grátis no supermercado Estático, mais um presentão da construção da Irmão Soares e um caminhão de prêmios da Novo Mundo. A festa vai ser comandada pelo Oloares Ferreira. E tem muita música, viu? Éder e Emerson. Hoje namorados, amanhã bem casados. Luna e Vitória. Eu não perdi, pois nada. Só um pouquinho de tempo em conversa, fiado comigo, ninguém brinca. Natielli e Gabriele. Pois tu és a razão. Da minha adoração. Tu és teu amor maior. Nando e Lucas. Você não pensou no nosso amor. É tarde demais. Monique e Mariane. Tá rodado, abandonado. Morro de medo, apaixonado. E Diego e Camacho. Você é meu inverno no céu. Oh, meu pão de mel. O que é que a gente brigou?